Fernanda falando nessa conversa Capitel sobre a quantidade do banho que o Davi toma de banho e aí ela fala, gente esse garoto tá tomando banho de novo, ele não tava tomando agora há pouco caraca cara, que mania de se sentir sujo e aí ela argumenta né, ele não é, a Capitel fala, é amigo do banho, ele não é amigo do banho é complexo de sujo, nem faz bem pra pele tomar banho toda hora, sabia? tem vários estudos que dizem isso evidente que tão pegando essa fala da Fernanda e tão acabando com a raça da Fernanda agora né mas gente, me desculpa, desculpa falar, eu não vi problema nenhum nessa fala não vi problema nenhum nessa fala ué, ela tá só dizendo que o cara toma banho toda hora não é? pô, eu não vi problema, vocês tão vendo algum problema nessa fala da Fernanda? agora, ela também, do ponto de vista do banho, ela argumenta né, pô, tomar banho toda hora faz mal pra pele e de fato faz tá, de fato faz agora, ela não precisava né, ficar controlando a quantidade de vezes que o cara toma banho por favor né Fernanda, me ajuda aí, me ajuda aí né e quando ela fala complexo de sujo, aí ela dá margem pras pessoas começarem a pensar mil coisas do comentário dela né, mil coisas aí você já viu, você já viu a cagada que é, que sai da boca da Fernanda sobretudo na hora que ela tá na porta pra sair né, não precisava a Fernanda ficar falando do banho alheio é aquilo que eu falo pra vocês, o grande problema da Fernanda é a mania de perseguição que ela tem pra poder ficar fiscalizando o jogo dos outros e ela pouco esquece e pouco foca no próprio jogo dela certo? qual o problema dele tomar banho, diz Clemides Nunes nenhum, é verdade, nenhum problema dele tomar banho mas é fato né, o que a Fernanda não fala gente, entendam que a fala da Fernanda tem dois pontos o primeiro é ela falar complexo de sujo, que é onde eu acho que ela não deveria ter dito e o segundo é ela trazer um dado, uma informação, dizendo que tomar vários banhos faz mal pra pele essa parte é verdade, essa parte da fala dela é verdade você não pode ficar tomando muitos banhos, sobretudo água quente, faz mal pra pele mesmo tá, de verdade, só pesquisar, dá um google aí que vocês vão saber tá, essa parte é verdade a primeira parte, falar que ele tem complexo de sujo essa parte é totalmente desnecessária essa parte aqui é escrota, entendeu, não precisava ela falar um negócio desse dá margem pras pessoas interpretarem mil coisas complexo de sujo, por que que o Davi tem complexo de sujo por que as outras pessoas não tem complexo de sujo hã, por que que é o Davi que tem complexo de sujo o que que é complexo de sujo, né então eu não precisava ela falar isso é, 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 é por isso que eu falo a Fernanda morre pela boca, galera Fernanda morre pela boca, que difícil difícil, entendeu deixa o Davi tomar quantos banhos ele quiser se ele tiver algum problema de pele lá vai fazer mal pra pele, vai fazer mal pra pele dele não tem nada a ver com isso entendeu ó não tem nada a ver sabe, eu acho que, pô, deixa o cara lá fazer o que ele quiser agora, no geral eu não vi a fala dela como algo, tipo assim preconceituoso é isso que eu quis dizer no começo do vídeo tá, eu não vi ela como uma fala preconceituosa tá bom meus amores ó, deixa o like aí não esquece o like, não ajuda muito aqui na divulgação hoje não teve notificação então é o like que vai fazer essa live chegar pra mais pessoas e a gente precisa falar dessa fala da Fernanda fala desnecessária fala desnecessária pô, Fernanda, você tá no paredão, mulher você ajuda, né ó, a Luísa tá falando que isso pode ter preconceito velado será? eu não sei se teria preconceito velado mas, dá margem, né dá margem pras pessoas interpretarem isso não é não? vamos ver aqui, ó o superchat chegou da Kezia Alice Dieguinho, o que seria complexo de sujo? é um transtorno obsessivo compulsivo eu não acho que foi por ser preto foi, novamente, uma fala capacitista, né disse aqui a Kezia Alice mais uma então, né Kezia se for considerar mesmo que foi isso aí né, eu tô considerando o que você tá falando mais uma então, né mais uma fala complicada da Fernanda então assim, pô desnecessário, né Fernanda podia tá focada em pedir voto pras pessoas podia tá focada em, né em querer continuar no jogo não precisa ficar, tipo falando isso do cara entendeu? então assim, realmente complicada demais a fala da Fernanda bola fora, Fernanda bola fora perdeu a oportunidade de ficar calada mais uma vez né vai ser eliminada, pô eu tava defendendo eu tava defendendo mas pô, não tem jeito de defender a Fernanda não caramba não dá pra defender a Fernanda não, cara eu acho que a Giovana tinha que sair pra dar uma emoção mais pra reta final né mas a Fernanda não deixa a gente ajudar ela não deixa a gente ajudar ela não eu continuo achando que no geral não é nada demais mas as pessoas estão interpretando como se isso fosse uma fala preconceituosa não, eu acho que ela não precisava ter falado entenda, Schweng ela não precisava ter falado o que ela falou mas, no geral eu não vi nada demais entenda, Schweng entendeu? ela não pode ter falado né porque quando ela fala isso dá o que? margem pra as pessoas acharem que ela tá sendo preconceituosa esse é o problema agora eu sou fora a Fernanda, pô não tem jeito fora a Fernanda, né pra não ter a melhor condição fora a Fernanda? quem é fora a Fernanda aí? coloca nos comentários quem é fora a Fernanda? Raquel Travassos fala da Fernanda só corrobora com o racismo dela fora a Fernanda tá vendo, Raquel? pois é difícil, cara ela não se ajuda o pessoal tá falando que é uma fala preconceituosa aqui no chat pois é dá margem pra gente ter essa interpretação, né complexo de sujo? por que o Davi tem complexo de sujo? né por que não outras pessoas? é realmente isso demais Pati Marinho Marinho no caso Pati Marinho disse o seguinte Fernanda disse que é frustrada porque levou um pé na bunda fico imaginando por que o ex caiu fora mulherzinha insuportável Vic Pirena dá uma desopilada no nariz entendeu? pois é ô Pati também por que que o marido caiu fora mas aí ô Pati peraí vamos lá são situações diferentes são situações diferentes peraí peraí são situações diferentes calma tô interpretando aqui agora são situações diferentes não dá pra comparar mulher não dá pra falar que o marido dela saiu fora porque ela tem essas falas aí né ela tem uma história de vida muito complicada se a gente for analisar a fundo a gente tem que tem que tem que lembrar que ela é mãe solteira tá então não vamos fazer esse comentário raso não tá bom Alia Mendes ô Diaguinho você tá melhor sobre a Fernanda você tá difícil tô melhor viu mulher sobre a Fernanda você tá difícil a recorrência de preconceito racial, religioso capacitista e o chocante que ela não percebe pra ela é tudo muito natural né é aquilo gente é a mágica do BBB ela esquece que as câmeras estão gravando tudo que ela tá falando e aí não tem como né não tem como defender quando vocês falam assim Diaguinho você tá passando pano pra Fernanda você tá querendo que ela ganhe o BBB gente eu tô dizendo que a Fernanda é uma participante que daria um gás nessa reta final né que a saída da Giovanna seria menos sentida do que a saída da Fernanda que ela é o contraponto pro Davi mas isso é o argumento para que o jogo ganhe um gás nessa reta final e não fique tão previsível não fique tão chato pra vocês não ficarem reclamando aqui nas próximas lives certo por isso que eu acho que a Giovanna poderia sair no lugar da Fernanda mas do ponto de vista do jogo é evidente que pô a Fernanda falando essas cagadas ela vai sair né o público não vai dar chance pra ela concorda? quero saber a sua opinião aproveita pra deixar o seu like se inscreva nos comentários aqui se inscreva no canal e ativa o sininho